Música Os caras pintadas do século XXI não deixam para trás a essência da revolução juvenil marcada nos anos 90. Apesar da diferença de idade entre essas gerações, eles lutam por uma causa incomum, contra a corrupção. E isso o vendedor Daniel Seixas faz questão de passar para os filhos, que participam pela primeira vez na marcha contra a corrupção realizada em Manaus. Sobretudo para que eles já tenham essa ideia de cidadania, de civilidade desde pequeno, que eles possam ver que nós somos instrumentos de mudança desse país. Assim como a família Seixas, mais de 400 pessoas se uniram. Para este movimento, realizado simultaneamente em mais de 40 cidades brasileiras. Aqui em Manaus, os manifestantes se concentraram a partir de 4 horas da tarde no Parque dos Bilhares. Sob o sol forte da tarde deste sábado 21 de abril, eles seguiram com faixas e megafones pela Constantino Nery, com chegada no Parque pelo sentido da Djalma Batista. Eles reivindicam a constitucionalidade da ficha limpa, 10% do PIB para a educação, o fim da corrupção, do foro privilegiado e do voto secreto. A gente não quer só uma marcha para sair e gritar, a gente quer uma marcha para educar. Na verdade a gente vai falar durante a marcha, vai informar a população, convidar outros a participarem. Mas o objetivo principal dessa é primeiro só unir um número grande de gente para participar, na próxima também, mas para no futuro a gente fazer evento social, que vai em escolas, faculdades, para debater a corrupção, debater todos os assuntos envolvidos com isso. O povo unido, a força é ser partido!